Leonardo Silva Revisorio Revisorio Desde criança que eu tenho uma conexão e um senso de responsabilidade muito grande com a natureza. Eu cresci em Niterói, no Rio de Janeiro. Sempre vivi em casa, com jardim, muitos bichos. Cresci subindo em árvores, pegando frutas no pé, andando descalço, montando a cavalo. Essas são lembranças muito fortes da minha infância. E logo, eu descobri a Amazônia. Primeiro, através de documentários, como o do Jacques Cousteau, do Xingu. E aquela floresta, aqueles rios, aqueles animais silvestres, aquelas populações indígenas me encantaram. E virou um sonho um dia poder conhecer aquele lugar tão distante e exótico. E, já na minha adolescência, eu realizei esse sonho. Eu fui com meu pai para Manaus, conhecer o Encontro das Águas entre o Rio Negro e São Limões. Conheci o Arquipélago das Anavilhanas. E, tempos mais tarde, quando eu terminei a minha faculdade, eu fui morar e trabalhar no Acre, na fronteira com o Peru. Depois, eu fui para a Rondônia, na fronteira com a Bolívia. E, mais tarde, fui para o Amapá, na fronteira com a Guiana Francesa. Viajei e trabalhei por toda a Amazônia brasileira e boa parte dos países do nosso entorno. E, ano, depois de 20 anos morando na Amazônia, eu me mudei para Brasília. E, com a minha família, eu fiz essa viagem, primeiro de barco, 300 quilômetros atravessando o Arquipélago do Marajó, entre Macapá e Belém. A paisagem é exuberante. Um mar, o rio-mar, que espelha as florestas, que espelha o céu. As nuvens nos acompanham durante todo o tempo e nos trazem chuva todas as tardes. O barco vai parando nas comunidades. E, a cada comunidade, a gente vê o embarque e desembarque de pessoas e de mercadorias. A vida pulsa no tempo do rio. O rio se encontra com o mar, com o Oceano Atlântico, que coloca duas marés por dia. Essa é a Amazônia das Águas. E, aí, eu cheguei em Belém, peguei o carro e segui 2 mil quilômetros até Brasília. E, nesse caminho, a floresta desapareceu. Hoje, 23% das florestas nativas da Amazônia brasileira se converteram a outros tipos de uso, principalmente pecuária, produção de grãos e mineração. O desmatamento ilegal avança, principalmente, sobre terras públicas. Cientistas, como o professor Carlos Nobre, nos alertam que o avanço do desmatamento pode nos levar, em pouco tempo, a uma situação de ponto de não retorno, quando as florestas em desequilíbrio emitem mais de gás carbônico do que são capazes de absorver. Mas é importante também falar que, na Amazônia, vivem 28 milhões de pessoas, majoritariamente em ambientes urbanos. E, na Amazônia brasileira, essa região, ela hoje tem os menores índices de desenvolvimento humano entre todas as outras regiões brasileiras. e isso é um paradoxo, se a gente pensar que essas pessoas vivem no meio de uma riqueza da maior biodiversidade do planeta. E essa mega biodiversidade, ela está presente, em sua maioria, nos territórios indígenas, das populações extrativistas, das populações quilombolas, ribeirinhas, dos agricultores familiares. São 750 mil famílias que fazem uma gestão de mais de 200 milhões de hectares de floresta. 198 diferentes etnias indígenas que desenvolveram modos de vida e sistemas de produção em harmonia e totalmente dependentes da floresta e dos recursos naturais. Isso nos leva a pensar e a questionar que modelo de desenvolvimento será capaz de reduzir desmatamento e proporcionar qualidade de vida para essas pessoas, na floresta e na cidade, considerando as diferenças regionais e toda essa diversidade. Em 1993, eu ingressei no curso de engenharia florestal. E, já no meu primeiro ano de faculdade, fui parar na Amazônia. Botei a mochila nas costas, fui para a rodoviária Novo Rio e, em três dias, desembarquei em Belém do Pará. No caminho, me deparei, primeiro, com uma barreira sanitária, tive que me vacinar contra a febre amarela, e depois, ao adentrar o estado do Pará, foi a primeira visão que eu tive do desmatamento. no horizonte, um cemitério de árvores queimadas, enormes castanheiras, em meio à imensidão do pasto, com a floresta ao fundo. Mas, o meu trabalho de campo me levou para uma outra Amazônia. A Amazônia das Águas, a Amazônia dos territórios de povos e comunidades tradicionais. E foi lá, no arquipélago do Marajó, no município de Breves, na comunidade Camutá do Pucuruí, que, pela primeira vez, eu experimentei o açaí. Ele me foi servido numa cuia, com farinha e camarão fresco. Eu provei o açaí e fiquei impressionada com a cor, com o sabor, mas, especialmente, com o amor daquelas pessoas por aquele alimento. Hoje, o açaí está espalhado no mundo. As pessoas comem ele com guaraná, enfim, como um alimento energético, nutracêutico. Suas propriedades também geram produtos cosméticos. Mas é importante dizer que o açaí é somente uma entre mais de duas centenas de espécies da Amazônia que são utilizadas como alimentos e para outros usos, que são parte de sistemas alimentares e do conhecimento tradicional dessas populações associadas à biodiversidade. E é importante dizer que o açaí é alimento para milhões de pessoas, principalmente nos estados do Pará e do Amapá, onde está a maior parte da produção e do consumo desse produto. A sua cadeia produtiva movimenta emprego e renda para mais de 200 mil famílias de extrativistas, agricultores familiares, quilombolas, indígenas. E é importante dizer que a maior parte desse açaí é produzido em florestas nativas. Quando a gente toma açaí, a gente tem essa conexão direta com a floresta. E isso nos dá argumentos para afirmar que a floresta em pé tem valor. E esse é o propósito que me faz trabalhar na Amazônia há 30 anos, com uma rede de pessoas, de organizações e de redes que teimam em apostar, em buscar oportunidades para uma economia de base florestal, que seja biodiversa, que seja inclusiva, que consiga conciliar os conhecimentos tradicionais com a ciência mais moderna, respeitando o modo de vida das populações tradicionais. E eu sigo o caminho de outras mulheres, como a doutora Berta Becker, Maria Alegretti, Fátima Pina Rodrigues, são pesquisadoras referência sobre o estudo da Amazônia e dos seus povos. E eu não poderia deixar de falar para vocês também de outras grandes mulheres, lideranças comunitárias e de organizações da Amazônia, que cuidam da Amazônia e das pessoas, que detêm um enorme conhecimento, são verdadeiras guardiãs e doutoras da floresta. Nos dias atuais, muito se fala sobre o papel da bioeconomia na promoção do desenvolvimento sustentável na Amazônia. Existem várias críticas sobre o conceito de bioeconomia, de ser um conceito importado dos países do hemisfério norte. Mas há um consenso e uma convergência de que, na Amazônia, essa bioeconomia deve focar na sociobiodiversidade, gerando proteção desses territórios, gerando inclusão social e produtiva e podendo gerar inovações para a agregação de valor dos produtos. Essa bioeconomia já existe, mas ela é invisível pelo seu alto grau de informalidade. Pesquisas recentes lideradas por pesquisadores da Universidade Federal do Pará nos revelam que, quando consideradas somente 13 cadeias produtivas, cacau, açaí, cupuaçu, murmuru, bacuri, enfim, somente 13, elas movimentam um valor bruto da produção de cerca de 12 bilhões de reais só no estado do Pará. Mas se a gente considerar que os povos indígenas da Amazônia consomem mais de 220 espécies como alimento, se a gente acelerar as cadeias produtivas da Amazônia, da sociobiodiversidade, o potencial de crescimento dessa nova economia é incrível. E aí eu quero dar alguns exemplos para vocês do que já está acontecendo. No Amapá, por exemplo, a gente tem populações ribeirinhas e populações indígenas se organizando em cooperativas para processar e vender açaí, seja o açaí bebida, seja o açaí em pó, inovando. Também temos muitos jovens trabalhando com startups, buscando soluções tecnológicas com o uso de drones, de celulares, para poder pensar inovações para essa cadeia que conecte a floresta com a cidade. Também no Amapá, e eu estou falando muito do Amapá porque eu acabei de vir de lá, a gente tem mulheres organizadas em redes de associações que produzem óleos, que viram cosméticos, sabonetes, xampus. No estado do Pará, por exemplo, tem a cooperativa Canta de Toméaçu, que é pioneira na produção e exportação de óleos e polpa de frutas certificados a partir de sistemas agroflorestais. No estado do Amazonas, por exemplo, na reserva de desenvolvimento sustentável Mamirauá, ribeirinhas estão fazendo manejo sustentável de Pirarucu e isso tem gerado melhoria na qualidade de vida de várias comunidades. algumas grifes têm usado couro do Pirarucu para fazer bolsas e outras vestimentas. No estado do Acre, a Cooperacre é um exemplo de uma central de cooperativas que trabalha o processamento da castanha, das frutas, do café, de óleos. No estado, enfim, são muitas as iniciativas que eu podia apresentar para vocês nesses momentos. Mas o que é importante que eu gostaria de frisar é que há alguns elementos que ajudam o sucesso dessas iniciativas. Um deles é a forte organização comunitária, associada sempre a um processo de educação e de formação continuada. Também são importantes as redes de apoio a esses grupos de produtores. Universidades, institutos federais, ONGs, governos que ajudam a estruturar essas cadeias e fazer com que eles encontrem o mercado. e que eles encontram o mercado. Ora, não há dúvida de que a Amazônia é o nosso maior patrimônio ambiental e que essa região tem um papel estratégico no desenvolvimento do nosso país. Zerar o desmatamento da Amazônia até 2030 será, possivelmente, a maior iniciativa de descarbonização do planeta. Mas não basta somente zerar emissões. É preciso pensar uma nova lógica dessa economia. Uma economia que foque a floresta em pé, que invista nas cadeias da sociodiversidade, agregando valor a partir da educação e do encontro entre conhecimento tradicional e a ciência. A luta contra as mudanças climáticas não pode depender só dos povos da Amazônia, detentores de floresta. Eles, na verdade, já estão fazendo muito. É importante que governos combatam a ilegalidade e, junto com o setor financeiro, eliminem todo e qualquer subsídio de incentivos a cadeias produtivas que estão associadas ao desmatamento. E, finalmente, é importante que possamos investir de forma robusta como sociedade em educação, ciência, tecnologia e infraestrutura, proporcionando caminhos para que os produtos da Amazônia sejam inseridos em mercados justos, que valorizem a sua origem, a sua qualidade, a sustentabilidade e o bem-estar das pessoas. Que possamos ser sementes disseminando essa nova bioeconomia. Muito obrigada. 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 Obrigada.